Olá pessoal, bem-vindo ao canal e vamos começar a nossa aula de número 3 Resolvendo o exercício da aula passada Legal? Se você não leu o exercício, eu vou pôr rapidinho aí na tela pra você Se você precisar ler, pausa o vídeo e lê com calma, beleza? O nosso exercício dizia, encontre o vetor D igual a menos A Essa era a letra A do exercício O vetor A está aqui, o vetor menos A é um vetor igualzinho àquele Porém, com o sentido ao contrário, com o sentido invertido, certo? Muito bem! Então, esse aqui é o vetor D igual a menos o vetor A Legal? Muito bem! O item D do exercício pedia que a gente encontrasse o vetor D dado por B mais C Então, ele queria o vetor D que fosse igual a B mais C, correto? Muito bem! O vetor D eu já encontrei, vamos desenhar ele aqui, ó Vetor D Beleza? E o vetor C está aqui, vamos desenhar ele agora aqui, ó Legal? Eu optei por utilizar a regra do paralelogramo, mas você poderia ter utilizado também a regra do polígono, correto? Muito bem! Esse aqui é o vetor C e este aqui é o vetor D Completando aqui o paralelogramo, vamos usar uma outra cor de pincel para ficar melhor destacado Nós vamos ter aqui o vetor Soma Que é o vetor D Legal, pessoal? Muito bem! Resolvemos o nosso exercício E ao resolvermos este exercício Nós fizemos nada mais, nada menos que uma subtração de vetores Por quê? Porque o vetor D é o vetor menos A Então, D igual a B menos C é o vetor menos A mais C Ou seja, nós fizemos aqui uma subtração Legal? Muito bem! Podemos agora, então, registrar o que é uma subtração de vetores Vamos fazer isso? Subtração de vetores Legal? Muito bem! Para subtrairmos o vetor D do vetor W Basta invertermos o vetor V e somarmos este vetor invertido com o vetor W Então, a gente reduz a subtração ao que a gente já tinha feito, que era uma soma Legal, pessoal? Legal, pessoal? Muito bem! Ou se você quiser pensar ainda Você pode pegar o vetor D Fazer uma multiplicação por escalar E depois somar ao vetor W Legal? Muito bem! Agora eu falei de subtração de vetores, Danielzinho Deixei você contente? Ah, contente até que eu estou Mas o senhor não falou de produto escalar Não falou de produto vetorial E eu estou esperando aquela contaiada que falaram que ia ter nesse curso Que até agora não apareceu Tem razão, Danielzinho Eu não falei nem de produto escalar Nem de produto vetorial ainda Que, aliás, é onde aparecem essas contaiadas que você disse aí Né? Enfim! Vamos, então, a essas contas Mas, para a gente chegar nessas contas A gente precisa definir o vetor num sistema de coordenadas Legal? E eu vou fazer isso primeiro Antes de falar de produto interno e produto vetorial Produto interno é o produto escalar Legal, pessoal? Para iniciar a nossa discussão Sobre representação de vetores em sistema de coordenadas Vamos pegar o caso mais simples que existe O caso em que todos os nossos vetores estão ao longo da mesma direção Ou seja, eles são colineares Neste caso, eu escolho um sistema de coordenadas Que tem apenas uma dimensão Ok? Neste sistema Como eu disse A direção é fixa Então, posso esquecer a direção Todos estão na mesma direção Não tem que ficar pensando em composições de direções Legal? Então, esquece direção Módulo Módulo A gente já sabe É número mais unidade de medida Módulo não costuma dar problema, certo? A gente sabe trabalhar bem com o número Sentido Sentido é para um lado ou para o outro, certo? Um dos jeitos que a gente pode fazer isso é escolhendo sinal Sentido positivo, sentido negativo Legal? E neste caso, o que nós temos? Número e sinal Nada mais é que os números reais Legal? Estamos na validade dos números reais Estamos na casa dos números reais Se a gente pegar, então, números reais mais unidade A gente representa um sistema de coordenadas em uma dimensão Então, neste caso, as operações ficam muito simples Porque a operação vertorial é nada mais, nada menos que a operação escalar A operação de números reais que a gente já está acostumado a fazer Vamos pegar aqui como exemplinho Se eu fiz um deslocamento no sentido positivo de 10 metros E um deslocamento no sentido negativo de 20 metros A resultante da soma desses dois deslocamentos é um vetor no sentido negativo de 10 metros Legal? Ou seja, eu só somei os dois números Simplesinho, né? Muito bem Exemplo disso Cinemática escalar Que, geralmente vista no ensino médio A cinemática escalar, com movimento uniforme, uniformemente variado Ela pega grandezas vetoriais e trata essas grandezas em uma única direção Ou seja, em uma única dimensão Neste caso, todo o nosso tratamento vetorial pode ser feito através de números reais Tranquilo? Ainda falando de representação de vetores em sistema de coordenadas Vamos começar com o sistema de coordenadas em duas dimensões Em duas dimensões nós temos dois graus de liberdade Para poder cobrir o plano todo Legal? Muito bem O primeiro sistema que eu vou apresentar para vocês É o sistema de coordenadas polares O sistema de coordenadas polares Ele possui como graus de liberdade O comprimento do vetor Ou seja, o módulo dele E o seu ângulo com o eixo x Gente, olha só Se eu fixei o módulo do vetor Ele não pode aumentar E fixei o ângulo Ele não pode fazer assim Estamos falando em duas dimensões Então ele está preso neste plano Ele não pode fazer assim Então fixou, né? Ele não pode aumentar Ele está preso neste plano Se ele não pode girar Pronto, ele é fixo Ah, Daniel E o sentido? Legal O vetor sempre se inicia na origem Legal? Então o sentido é sempre se afastando da origem Se ele for um vetor negativo Ele é um vetor para cá se afastando da origem Negativo no caso Não sei se é um bom termo, né? Se o ângulo θ for maior que 180 graus Legal? Se eu estiver aqui no terceiro quadrado Bom, mas isso a gente vai aprender melhor Depois em coordenadas retangulares Então um vetor em coordenadas polares É representado pelo seu módulo e o ângulo Exemplo Vetor R de módulo 2 e ângulo 30 graus com o eixo X Que é equivalente a ter módulo 2 e π sobre 6 com o eixo X Nesse caso ele está em graus Nesse caso o ângulo está em radian Legal? Não vou ficar falando muito de coordenadas polares, gente Porque quando eu apresentar coordenadas retangulares A gente vai precisar voltar nisso Quando a gente for transformar de coordenadas polares para retangulares Quando a gente for achar componente de vetor Então, sem muita mironga Vamos para as coordenadas retangulares Ainda sobre sistema de coordenadas em duas dimensões Vamos mostrar agora um dos sistemas mais utilizados Para representar vetores em duas dimensões O sistema de coordenadas retangulares Esse sistema possui uma representação Na qual o vetor é representado pelo ponto de sua extremidade Olha aqui, R igual a RX, RY RX é a abcissa do ponto da extremidade E RY é a ordenada do ponto da extremidade Ou seja, quando eu falo abcissa é a coordenada no eixo X Ordenada a coordenada no eixo Y Legal? A origem do vetor nesta representação Está sempre na origem do sistema de coordenadas Legal? Então a origem está aqui Tanto do vetor quanto do sistema de coordenadas É um sistema formado pelo eixo XY Que a gente já conhece O qual tem entre os eixos um ângulo de 90 graus Legal? Simplesinho, né? Não tem nenhum futuro aqui Talvez vá ter algum detalhezinho Mas a gente vai fazer as contas, beleza? Então vamos lá Um exemplo de vetor representado em coordenadas retangulares A igual a 3,4 Significa que aqui é 3 e aqui é 4 Legal? Ou então R igual a raiz de 3,1 Esse R aqui é o mesmo R que eu usei como exemplo lá no coordenadas polares Vamos fazer isso aqui mais pra frente Legal? A soma e a subtração em coordenadas retangulares é feita componente a componente Então se eu somar o vetor 1,3 com o vetor 3,1 Vai me dar o que? Vamos lá Eu vou representar primeiro o vetor 1,3 O vetor 1,3 tem 1 para X 3 para E Legal? Então é 1 aqui 3 aqui Legal? O vetor 3,1 tem 3 para X 3,1 para Y 1 Legal? Muito bem Quando eu somar esses dois vetores Eu vou até pôr de outra cor aqui Pra ficar bonitinho Eu vou pôr em caneta vermelha Vai dar o vetor 4,4 Legal? Muito bem E esse vetor 4,4 A gente pode construir Tá aqui Eu vou até tirar esses pontinhos aqui Pra não poluir muito a nossa figura Bom apagador, né gente? Deu Vamos lá 4 E aqui eu ponho 4 também 4,4 Legal? Muito bem Este aqui É o vetor Soma Legal? Eu poderia ter dado nome a eles, né? Poderia ter chamado Este aqui De B Poderia ter chamado Este aqui De A E poderia dar um nome Para este vetor aqui Sei lá C Igual a B Mais A Ou A mais B Tanto faz Porque a soma de vetores É Comutativa Legal? Eu vou tirar Isto aqui também Olha Para não poluir Usar o apagador, né? Para não poluir O nosso desenho Legal? Bacana Por que que eu fiz isso? Para fazer isto aqui Olha Eu vou fazer a projeção Aqui Esse aqui Paralelo a esse E agora Vou fazer um outro aqui Esse aqui Paralelo a esse Eu usei o que? A regra do paralelogramo É lógico Ela tem que funcionar, né gente? A gente já Definiu ela Um pouquinho atrás Se a gente não errou em nada Tem que funcionar Legal? Eu poderia ainda Pegar este vetor Esse vetor preto E ao invés de eu escrever ele Onde ele está Eu escrever ele aqui Não poderia? Porque como eu disse O vetor Não tem posição fixa no espaço Então eu posso trocar ele de lugar E aí Quando eu faço isso Olha Eu apago daqui, né? Eu levei ele lá para cima Isso aqui é a regra do Polígono É lógico É lógico que tem que funcionar A gente já sabia disso Legal, pessoal? Vamos então Só organizar Esse desenho aqui Para ficar bonitinho, né? Vamos identificar Esse vetor Como sendo o A Esse aqui Como sendo O B E o vermelhinho É o C Que é o B mais A Nem preciso Desse parênteses aqui, né gente? Entende por que eu pus Desse parênteses aqui Enfim Não estava errado também, não Mas não precisa Vetor C Legal, pessoal? Muito bem Vamos fazer um exercício Para treinar isso aí? Seguam nas canelas Pé de pano Então, em minha defesa Eu gostaria de citar Aqui Se você não entendeu A referência ao pé de pano Porque você é novo demais Para ter assistido Pica-pau Legal? Tá bom, pessoal? Bom, enfim Para encerrar a aulinha de hoje Eu vou deixar Como já é de praxe Um exercício Para que você Resolva Legal? Se você não conseguir resolver Fique tranquilo Porque amanhã A gente resolve junto No comecinho da próxima aula Amanhã Para quem está assistindo A aula O curso em tempo real Para quem vai assistir Depois Esse curso Todo em batelada Pode ser Daqui um minutinho Depois Do seu café Legal? Muito bem O exercício é o seguinte Para você efetuar a alteração B menos A Eu te dei o vetor B Te dei o vetor A E depois Para você representar Depois Ou antes Representar graficamente Pela regra do polígono Ou Pela regra Do paralogramo Ou Pelas duas Legal, pessoal? Bom É isso aí Essa foi a aula de hoje Tá se Pera aí Terceira aula Fim da terceira aula Você ainda não se inscreveu No canal Ainda não ativou O sininho Pô Então pelo menos Curte Esse vídeo Compartilha Com seus amigos E se inscreve no canal E ativa o sininho Porque amanhã tem mais uma aula Beleza? Um abraço E fiquem com Deus